Senhor Deus, meu Pai, Espírito Santo, meu Deus, Senhor, estou aqui para te adorar e se exaltar, Senhor. Senhor, vai tocando, Senhor, no subnatural, Senhor. Envia seus anjos, meu Deus, com a espada de fogo, Senhor, que possa, Senhor, tocar, Senhor, lá embaixo, Senhor, para curar os enfermos, meu Deus. Pai, eu não sou nada diante de Ti, Senhor. Que eu me diminua, Senhor, mas o Senhor se levanta, Pai. Senhor, eu estou clamando o Teu nome, Senhor, para ser exaltado. Pai, muito obrigado por estar aqui no monte, Senhor, te adorando e te exaltando, Senhor. Abençoa, Senhor, meus irmãos que estão lá embaixo, Senhor. Meu Deus, Senhor, toca, Senhor, transforma, Senhor. Senhor, vai abençoando a minha família, Senhor, Jesus. O Teu nome tem poder, Senhor. Meu Deus, eu vim aqui, Senhor, te adorar e te exaltar, Senhor. Que eu possa, Senhor, descer com 32 mil promessas, meu Pai amado. Deus, soberano e fiel, Senhor. Que eu possa, Senhor, abençoar o meu povo lá embaixo. Que as pessoas lá embaixo possam se abençoar através, Senhor, do Teu poder sobrenatural. Espírito Santo, muito obrigado por estar aqui, Senhor, te adorando, Senhor. E te exaltando, Pai. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelas coisas simples da vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Deus, Senhor Deus, meu Pai, abençoa, Senhor, a minha família completa, Senhor. Abençoa a mãe do Marquinhos e dê a cura a ela, que eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor Jesus já a curou. Pai soberano e fiel, eterno, Senhor, buscai primeiro o Teu reino, Senhor, e a Sua justiça. Porque todas as coisas, Senhor Jesus, serão acrescentadas. Pai, derrama, Senhor, derrama o fogo espiritual lá embaixo, Senhor. Abençoa, Senhor, esse povo de Nova Iguaçu. Abençoa, Senhor, a Igreja Mundial do Avivamento, Senhor, em Moquetá. Espírito Santo, vai tocando, Senhor. Toca naquele povo que está precisando de uma palavra amiga, Senhor. As pessoas que me assistirem, Senhor, no YouTube, Senhor, e ouvir a minha palavra, vão ficar curadas através do Seu poder, do Seu sobrenatural. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo carinho, Senhor. Eu entrego, Senhor, a minha humilde e simples palavra, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém.